Novinha safadinha que vai ser da absurdo Me jogando essa raba, hoje eu boto tudo Novinha safadinha, você tá absurdo Me jogando essa raba, e hoje eu boto tudo Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu vai ser da absurdo Alô com o império, alô com o peça E agora, e agora, vai, vai, vai Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu, a união bebidas Hoje tu vai ser da absurdo Sai o som, corre atrás E hoje tu vai ser da absurdo Pedro Jorge, o Moral de Terezinha Hoje tu vai ser da absurdo Só a ruinha Novinha safadinha que vai ser da absurdo Me jogando essa raba, hoje eu boto tudo Me jogando essa raba, hoje eu boto tudo Vem, 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 vem Hoje tu vai ser da absurdo Alô Danilo Hoje tu vai ser da absurdo Alô meu amigo Renato Fox Alô, vai, 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 vai Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu vai ser da absurdo Alô, chame super Alô, padrão Vai, 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 vai Absurdo 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 Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu vai ser da Alô, chame super Alô, chame super Brasil placas Pedro Jorge O moral de Terezinha Regardless tu vai ser da Tchau.